a paz do nosso jesus cristo a todos os irmãos inscritos desse canal hoje estaremos meditando no livro de mateus capítulo 26 versículo 6 o jantar em betânia e estando jesus em betânia em casa de simão leproso aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com um guento de grande valor e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa e os seus discípulos vendo isso indignaram-se dizendo porque é esse desperdício pois este guento podia se vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres jesus porendo conhecendo isso disse-lhes porque afliges mulher pois praticou uma boa ação para comigo porquanto se pretende convosco os pobres mas a mim não me a vez de ter sempre ora derramando ela e se aguento sobre o meu corpo tê-lo preparando me para o meu mesmo enterramento e em verdade vos digo que aonde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo também será referido o que ela fez para memória sua glórias a deus aleluia então meus queridos irmãos o que que podemos entender que essa palavra foi a humildade dessa mulher a humildade dessa pecadora em ela ali se derramar diante do eterno diante do nosso messias ela ali ela não viu o valor porque aquele aguento valia tinha grande valor em dinheiro mas ela ali ela jogou derramou sobre a cabeça ali enquanto estava assentado a mesa louvado seja o nome do senhor meus queridos é assim que jesus ele reconhece o nosso amor para com ele quando nós não olhamos as dificuldades os obstáculos quando nós não temos vergonha não fazemos então temos preconceito diante do eterno nós não estamos aí preocupado com o que vão pensar de nós quando nós choramos quando nós derramamos na presença do senhor muitas das vezes a pessoa ela está preocupada com o que o outro vai falar com o que o que o seu esposo vai falar você muitas das vezes não dobra o seu joelho para orar porque tem vergonha porque fica preocupado com o que vão dizer de você essa mulher ela não mediu esforços ela não se preocupou com os outros discípulos que estavam ali ela chegou e praticou esse ato de reverência de amor ao nosso messias amém louvado seja o nome do senhor jesus ali reconheceu reconheceu o arrependimento daquela pecadora e ele ali louvado seja o nome do senhor ele no mesmo momento ele no mesmo momento ele exaltou aquela mulher perdoando os seus pecados então neste momento não importa o que você fez não importa o que você fez no passado o que você ainda está fazendo de errado hoje nos dias de hoje mas se você está arrependido meu irmão minha irmã se você está arrependida se coloque na presença do senhor dobra o seu joelho clama ele chora nos pés dele ele está vivo em espírito e em verdade a partir do momento que você o que você chama que você clama por ele ele está ao teu lado ele está do meu lado porque o nosso jesus ele é maravilhoso ele é conselheiro ele é pai e ele louvado seja o nome do senhor ele está em todos os lugares em todos os momentos amém essa mensagem de hoje que jesus cristo lhe abrace tira toda a tua preocupação sabe essa ansiedade essa preocupação que você está sentindo o espírito santo de deus está te tocando agora seja renovado seja renovada seja cheia da graça cheia da paz do nosso senhor jesus amém ele te ama todos podem te abandonar mas lembre-se jesus estará sempre do teu lado pode uma mãe que ainda amamenta teu filho abandonar seu filho sim pode muitas das vezes até acontece isso mas jesus nunca nunca vai abandonar um filho amado amém então fiquem com essas palavras tenham um ótimo dia um dia abençoado tenham uma quarta-feira de paz um restinho de semana aí debaixo da graça do nosso senhor jesus amém um abraço da missionária ele se curte o vídeo amém compartilhe esse vídeo me ajude para que esse canal ele venha crescer em nome de jesus e até o próximo vídeo amém abraço um abraço um abraço Amém.